Infelizmente, ontem no final da tarde, começo da noite, uma mulher acabou recebendo a informação do falecimento do pai da pior forma. Sábado teria sido o último dia que ela fez contato com o pai, um idoso de 78 anos. Esse idoso, que é morador da rua Zacarias Martins, ali no bairro Alto da Boa Vista, acabou falecendo dentro da residência, em cima da cama, por sábado e domingo. É o que estima a perícia. A mulher estava sem comunicação com o pai, pediu na tarde de ontem para que o vizinho chamasse o pai ouvesse o que teria acontecido, porque ela não estava conseguindo comunicação e o vizinho foi até o portão. Ao chegar no portão da residência, o vizinho estranhou um mau cheiro, avisou esta mulher que haveria a possibilidade do pai dela ter falecido dentro da residência e ninguém ter percebido e pediu para que ela mesmo fosse lá. A polícia militar foi acionada, o SAMU também, e ao entrar no local, os militares da rádio patrulha e também os socorristas do SAMU constataram que a vítima já estava em óbito. Aparentemente, a morte ocorreu entre sábado e domingo, tendo aí três dias até quatro de morte. O corpo já estava em avançado estado de putrefação, estava bastante complicado a situação para os familiares acompanhar o trabalho da polícia. O delegado, o doutor Milani, da terceira delegacia de polícia civil que estava de plantão ontem na DEPAC, foi chamado até o local para acompanhar o trabalho da polícia militar e também do SAMU e a polícia científica foi chamada. O perito, Ana, fez o trabalho de recolhimento de dados do local. Não haveria sinais de violência no corpo, sinal de arrombamento na casa ou falta de algum material dentro da casa. Mas devido o óbito ter ocorrido há muitos dias e o corpo já está no avançado estado de putrefação e não ser possível visualmente eles constatarem ali a razão do óbito, O doutor Milani resolveu abordar prosseguimento na investigação e o corpo foi removido do local e levado para o IMOL, o Instituto de Medicina Odontológica Legal, aonde será periciado e depois liberado para a família fazer o sepultamento. O laudo deve sair em 30 dias apontando as causas da morte para que a família possa ter aí tranquilidade naquilo que aconteceu com esse idoso. Ele tinha 78 anos, era tabagista crônico, tinha problemas cardíacos, tinha alguns outros problemas de comorbidade como diabetes, sobrepeso e reclamava direto da pressão alta e recentemente havia colocado um marca passo, o que os policiais acreditam que teria causado um mau súbito nesse idoso. Devido ao calor, ele ter passado mal e ter ido deitar acreditando que iria melhorar, vindo a óbito, dormindo. Mas é um caso que a polícia vai conseguir decifrar somente após o laudo sair, depois desse trabalho necroscópico. O ano. O ano.